Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente logo depois do radar. Então, eu repito aqui sempre, termina o radar, a gente começa e fica aqui até 7 horas da noite conversando com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, assuntos que a gente aborda sempre nesse programa aqui para que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um deles, qualquer um desses temas aí, vocês podem perguntar. Às vezes a gente tem alguma dúvida sobre um fogão que comprou, um colchão, um sofá, qualquer coisa aí, direito do consumidor, né? Tem problema de o cara não assinou a carteira, não pagou em INSS, direito do trabalho. Não sabe como é que vai fazer o inventário, divórcio não saiu, a pensão o marido não paga, o ex-marido não paga, direito de família. E aposentadoria é o direito previdenciário. A aposentadoria é todos nós, né? Temos que enfrentar um dia. E por menos que se ganhe, é aquilo que vai se ganhar para o resto da vida como aposentado. Tá bem? Então, tá. Hoje nós vamos tratar, hoje é quinta-feira, nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui, eu ontem anunciei a doutora Cristiana, mas não era a doutora Cristiana que vinha hoje, quem vem hoje e que está aqui me dando um prazer muito grande, é a doutora Cecília Barros. Boa noite, doutora Cecília. Boa noite, Machado, tudo bem? Tudo bem. A doutora estava perguntando qual era a câmera que ela olhava. É só a que tem a luz vermelha acesa em cima, pronto, pode olhar para aquela, não tem problema nenhum. Não, tá ótimo. Boa noite para os telespectadores também. Tá bom. Bom, quando o programa é ao vivo assim, fica mais fácil a gente fazer, a gente passa o recado no ar, não tem problema nenhum. Todo mundo está entendendo aqui que as coisas são exatamente assim. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, é o e-mail aqui do programa, vocês podem mandar a pergunta para nós através desse endereço. Ou então, através do nosso novo telefone, que é o 984-298-775. 984-298-775 é o telefone do consumidorempauta. Ligue que a Janice fica feliz da vida quando vocês ligam bastante aqui e ela tem um tempo enorme para atender, tá bom? Doutora Cecília, nós temos várias e várias e várias perguntas para fazer aqui para a senhora. Então, vamos começar de uma vez, porque senão depois o pessoal reclama também, né? O Marcelo, que mora aqui em Porto Alegre, doutora Cecília, ele quer saber o seguinte, ele quer saber se na audiência de conciliação do divórcio, se por acaso acontecerem algumas divergências sobre o direito de visitação ao filho, o conciliador deve levar na hora o caso ao juiz que fica disponível no local para que ele decida sobre a visitação ou é preciso aguardar a instrução e o julgamento do processo. O pai pode ficar sem ver o filho? Então, Machado e Marcelo, em Porto Alegre, nós temos algumas comarcas do interior até podem utilizar-se de conciliadores para fazer audiências de família. Em Porto Alegre, em regra, são os juízes togados que fazem essas audiências. Então, já não... já parte aqui da pergunta do Marcelo estar respondida. Agora, em relação às questões que não ficarem, não se entrarem num consenso em audiência, isso obviamente vai para uma decisão posterior, mas aqui em se tratando da convivência entre pai e filho e não havendo qualquer motivo para que esses dois não convivam, alguma questão grave que tenha existido entre os dois, a regra é se estabelecer o convívio sim, até porque é o direito da criança que vem em primeiro lugar, o direito da criança em conviver com o seu pai, que já não tem a conjugalidade com a mãe. Então, essa preocupação do Marcelo, que se o pai pode ficar sem ver um filho, se não tiver nenhum problema que impeça, o juiz deve decidir na hora. Não, decide na hora, com certeza. Se fixa uma convivência, nem que seja provisória. Provisória. Para que, então, se entenda melhor o caso e se instrua melhor o processo, depois fica definitiva a convivência estabelecida. Mas a regra é essa do pai e o filho terem essa convivência garantida, porque, conforme eu falei, é o interesse do filho em conviver com o pai, que se sobrepõe às outras questões. E o importante, nesses casos todos, eu sempre friso aqui, é que a criança não sofra nenhum tipo de problema. Ela já sofre o problema natural, como disse a doutora Cecília, da separação dos pais. Então, que ela tenha um índice bem pequeno, ou quase não existe, que quase não existe, de maior sofrimento ainda. Então, é bom que vejam os pais, mãe e pai, sempre. Exatamente, que a convivência, inclusive, seja respeitada, fixada, seja respeitada para evitar maiores desgastes aí no decorrer do processo, que já é um sofrimento para a família. Está certo. O senhor Walter, que mora em Cachoeira do Sul, o senhor Walter tem um problema lá, que é o seguinte, ele diz que o pai dele faleceu e deixou as terras em que plantava arroz para ele, o senhor Walter e mais dois irmãos. Somos os únicos que temos direito ao espólio. Acontece que quero vender a minha parte e meus irmãos não aceitam a venda, nem querem comprar ou permutar a minha parte, já que a parte que ficou para mim fica no meio das deles. Puxa vida. E o senhor Walter agora está com esse problema aí, doutora, e quer saber como é que ele consegue resolver isso. Na questão do senhor Walter, a gente tem que entender a situação que se encontra o caso. Bom, partindo da premissa que isso já foi inventariado, já foi partilhado e que se trata de terras diferentes, utilizadas para o mesmo fim, sempre é possível se fazer uma extinção de condomínio, porque eles seriam condôminos do imóvel, donos do mesmo imóvel em condomínio. Então, em caso de não haver o consentimento, o acordo entre eles de alienar o imóvel e partilhar, ou os irmãos comprarem o percentual dele, do senhor Walter, sempre há essa alternativa. Agora, me parece que não houve esse inventário, eles estão ainda com o patrimônio sem ser inventariado. Em sendo esse o caso, é sempre possível se fazer uma sessão de direitos hereditários, o Walter pode fazer isso. Entretanto, ele tem que tomar o cuidado de, antes de tomar qualquer atitude, notificar os seus irmãos, os coproprietários, para que eles tenham a ciência inequívoca dessa vontade dele. E aí, quando ele, então, proceder nessa sessão, que é por escritura pública, em tabelonato de notas, não venha a ser impugnado no futuro, por meio de uma ação judicial. E aí, ele já tem ali a defesa dele, basicamente, pronta, com essas notificações. E, nesse caso, também, esses irmãos, em se ir resignando com essa sessão de direitos, eles vão não somente impugnar por impugnar, eles vão ter que fundamentar e, inclusive, depositar em juízo, na maioria dos casos é assim que fica determinado, o preço que o Walter recebeu da sessão. Então, sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma saída, claro. A gente precisa ter conhecimento, assim, do caso concreto, para dar a orientação correta, né? Mas, para todo o problema, tem uma solução. Existe uma solução. Desde que procura um bom advogado, se soluciona tudo, né? Exato, e nós sempre frisamos que é sempre melhor procurar um advogado especializado na área, na área de direito de família e sucessões. Nós temos muitas peculiaridades e, enfim, são questões de muito valor na vida das pessoas. Então, isso é bem importante, que se procure um advogado especializado. Eu sempre reforço aqui que as pessoas, às vezes, pensam assim, ah, direito de família, isso aí, isso aí a gente resolve em família. Não, é bem assim. Tem muita coisa complicada no meio do direito de família que somente um advogado vai saber resolver. Mas, aproveitando, assim, esse gancho, é sempre bom se resolver entre família sem processo judicial. Claro que a assessoria de um advogado, em casos mais complicados, é imprescindível para que seja feito tudo da forma correta, se evitar problemas futuros, né? Mas a gente sempre aconselha o acordo, né? O consenso e a resolução extrajudicial em tudo que for possível. Claro. É muito mais saudável, é muito mais rápido, barato e a solução tende a cristalizar no tempo, porque quando a gente recebe uma sentença de um terceiro, sempre alguém fica, se resigna com a decisão. Alguém sempre fica insatisfeito. E a tendência do insatisfeito é não cumprir o que foi determinado, né? Então, o acordo é sempre, sempre mais proveitoso. Tá bem. A dona Sandra, ela mora aqui em Porto Alegre, ela disse que a mãe dela era viúva, faleceu e deixou duas casas que foram divididas entre ela e a irmã dela. Acontece que uma das casas vale o dobro da outra. O que devemos fazer para solucionar o caso sem que uma das filhas seja prejudicada? É, né? Aproveitando aí, é sempre um acordo a melhor solução. Nesse caso delas aqui, me parece que ainda não foi inventariado o patrimônio, porque em havendo duas herdeiras da mesma categoria, o patrimônio é dividido igualmente entre elas, né? Salvo casos em que tenha havido algum adiantamento de legítima, enfim. Mas, em havendo dois imóveis de valores diferentes, o que se leva em consideração para fazer essa partilha? É o valor, o valor total do patrimônio, né? Porque antes de haver uma partilha, não existe isso, ah, isso aqui é teu, isso aqui é meu. O espólio é uma coisa só, né? E os herdeiros são todos proprietários de tudo em condomínio. Então, em elas terem chegado nessa situação de uma querer ficar com o imóvel, outra com o outro e eles terem diferença de valores, o ideal aqui, elas então, a irmã que ficou com o imóvel de maior valor, restituir a diferença para a outra. Sim, o imóvel custa mil, o outro custa 500. Aí que ganhou de mil... É, para se evitar o litígio, né? Claro, lógico. Vender um, deixar um... Sempre processos judiciais e de inventário, assim, a tendência é demorar muito para chegar a uma solução, né? E, às vezes, o patrimônio, inclusive, perece, né? Já chega no final do inventário, já não tem o que dividir, né? Então, é complicado, o ideal é elas, então, fazerem entre elas, né? Um acerto de que a irmã que deseja ficar com o imóvel de maior valor alcance a outra, né? A diferença. Manda avaliar os imóveis, né? E daí, de repente, quem vai ficar com menos... Sim, e de forma extrajudicial, né? Também, os tabelionatos, os emolumentos, o teto dos emolumentos é muito inferior ao teto das custas judiciais, né? E, assim, em elas optando em partilhar dessa forma, né? Escriturar uma casa para uma, uma casa para outra, é importante também salientar que nessas diferenças de partilho incide um imposto. Sim. Então, aí o recolhimento... O imposto também é diferente de uma para a outra, né? Vai incidir um imposto sobre a diferença. Ah, sobre a diferença. E aí, quem se beneficia com essa diferença vai ser o responsável pelo recolhimento do imposto, né? Nada mais justo. Tá certo. A dona Michele, como eu digo, eu já estava falando aqui com a doutora Cílias, o direito de família não é uma coisa assim. Ah, se resolve a família, se resolve. Mas, sempre tem um mas no meio, né? É bom sempre pensar bem antes de tomar uma decisão. Procura um advogado, conversa com quem sabe, com quem entende. Às vezes, é muito mais barato. E o barato, às vezes, sai caro, né? Então, as pessoas dizem, ah, não vou procurar advogado, porque advogado cobra muito. Mas, aí, resolve fazer uma coisa qualquer e faz, e não dá certo, e daí sai muito mais caro. É verdade, tem que contratar um especialista depois para estar resolvendo uma situação que poderia ter sido resolvida de pronto. Com tranquilidade. É verdade. A dona Michele mora em Canoas. Ela tem 21 anos, trabalho, ganha um salário mínimo e estou cursando a faculdade de letras. Meu pai é separado da minha mãe e não quero mais pagar a pensão. E a Michele quer saber se o pai dela pode fazer isso. Então, Michele, partindo da premissa aqui de que existem alimentos fixados para ti, judicialmente, né? Que tu vem recebendo isso desde a separação dos teus pais, né? Alimentos para o filho, né? O teu pai, ele só pode parar de pagar os alimentos fixados judicialmente, mediante uma sentença judicial que exonere ele dessa obrigação. Então, é muito comum, né? Os pais que pagam pensão para os filhos, quando o filho completa 18 anos, já é maior de idade, eu vou parar de te pagar a pensão. Mas isso aí é um equívoco muito grave que pode levar, inclusive, a uma execução, né? Um processo de cumprimento de sentença. Hoje, modernamente, com o nosso novo Código Civil, a gente chama um cumprimento de sentença de alimentos. E que pode ser pelo rito da expropriação de bens, né? Que pode levar a penhora, imóveis, automóveis, valores em banco, FGTS, né? E também, se for cumprida, feita o cumprimento da sentença, né? A execução pelo rito da prisão, o devedor, ele pode ser compelido a pagar o valor em três dias sob pena de ser recolhido. Então, é importante aqueles pais que têm uma obrigação judicial de pagamento de alimentos para os filhos que não façam a cessação desses repasses sem uma sentença judicial garantindo que a pessoa realmente está exonerada. Então, Michelle, teu pai, ele tem que ingressar com uma ação de exoneração de sentença, caso vocês não entrem em um acordo, né? Demonstrando que tu não tens mais necessidade desses alimentos e que ele também não tem as possibilidades de pagar. No caso da Michelle, que é estudante universitária, a jurisprudência nos garante pagamento de alimentos aí até a formatura ou 24 anos, né? Então, até estipulando aqui o limite da data da formatura com essa premissa aí da idade. Também, da mesma forma, se implementando a idade e a condição da formatura, é necessária a sentença de exoneração. Aí, é o momento, então, que o pai da Michelle está autorizado pela jurisprudência a ingressar com uma ação de exoneração. No momento que ela se graduar ou, né, se for depois disso atingir os 24 anos. É, eu acho que é importante que o pai participe e, se possível, se tiver condições, que ajude o filho, a filha, poxa, ter uma filha na faculdade, né? É um negócio importante. Então, eu acho que é como se diz em São Gabriel, né? Uma boa conversa, ninguém está livre, né? Quem sabe, de repente, eles não acertam lá e conversam bem, né? É possível, assim, né, não sei se é o caso da Michelle, mas se o pai dela ficar muito apertado, chegar a Michelle, quem sabe a gente revê esses alimentos. É possível, então, que eles estabeleçam um novo patamar de alimentos, aí, pelo menos, até, né, que ela se forme, possa, então, abdicar desses valores. É importante isso mesmo, né? Tem que ter a compreensão dos dois lados, mas alimentos é uma coisa muito séria. Não pode deixar de pagar, porque pode ir para a cadeia, o devedor, né? Tá bom. A dona Silvana, vou lhe fazer a última pergunta, viu, doutora? Última pergunta já, Machado. É, passa rápido, né? Passa muito rápido. A dona Silvana, aqui de Porto Alegre, ela disse que o ex-marido dela não quer pagar o dinheiro do mês e que foi combinado perante o advogado. O acordo que foi que me pagasse todo mês, caso contrário, venderia a casa e me daria o que tem direito parceladamente. Agora, ela não quer me pagar esse mês e ela quer saber o que ele deve fazer. Não sei se é a mesma coisa que a pergunta anterior ou não. É, é, é. É parecida. Aqui, a dona Silvana, a gente tem algumas perguntas para ela, inclusive. Tá certo. Se ela coloca para a gente que ela, que tem uma combinação com o ex-marido perante o advogado, né? A dúvida é, isso foi registrado em cartório, né? Em escritura pública, isso foi homologado judicialmente, porque nesses dois casos é possível executar o que foi combinado, né? É um título executivo judicial, a sentença homologatória e um título executivo extrajudicial, né? A escritura pública. Então, se ele não está cumprindo o acordo, né? Ele pode, ele pode executar, ela pode executá-lo? Sim, porque a obrigação que ele tem é de pagar aquilo que foi combinado perante o advogado. Exato, é, aí é que está, né? Se eles registraram isso. Se eles registraram, se não registraram. Se não, ela vai ter que entrar, ingressar com uma ação para demonstrar o que está ocorrendo, né? O direito dela e aí, então, perante o juiz, fazer os pedidos que ela entende pertinente aqui, pertinentes, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem rapidinho aqui, só para uma curiosidade minha. E, nesse caso, também há perigo de ele acabar preso ou não? Nós estamos aqui falando do caso da Silvana, digamos, tá? Que sejam alimentos a ex-cônjuge, né? Ficou determinado que ela receberia alimentos. Hoje nós temos a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça que nos direciona aí para um novo paradigma para esse tipo de alimentos. Eles são, hoje, transitórios, né? Aliás, temporários, né? Transitórios é uma outra coisa. Eles são temporários e excepcionais, né? Em tendo sido os alimentos fixados judicialmente, né? Por meio de um pedido da requerente, da autora, é analisado o caso concreto, o juiz verifica as necessidades dela, as possibilidades do alimentante e verifica qual é a excepcionalidade a autorizar a fixação de alimentos. Porque a regra, hoje, é que os casais tenham, né? Obviamente, às vezes, a economia conjunta, mas as pessoas, elas têm a sua autonomia própria. Elas têm que ter a possibilidade de provir a sua própria subsistência. Então, a premissa é que todo mundo tem essa capacidade, né? Existem casos em que a pessoa sofre de alguma doença, incapacitante, ou nunca trabalhou e tem uma idade avançada. Aí, então, nesse contexto, são fixados alimentos, mas por um período, né? Claro, tudo varia, né? De acordo com o caso concreto. Mas a regra, hoje, é fixação de alimentos a ex-cônjuges por um período, ali, de dois anos, assim. Tá certo. Doutora Cecília, eu tive o prazer muito grande em revê-la e ter ela aqui comigo no programa, participando e respondendo, esclarecendo os nossos telespectadores. Volte sempre que quiser, e que puder também, né? Muito obrigada, voltarei sim, o prazer foi meu. Muito obrigado. Hoje, nós tratamos aqui no programa de direito de família, e eu tive o prazer de conversar com a doutora Cecília Barros. Amanhã, nós estaremos de volta, seis e meia, nós vamos conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, e vamos tratar de direito previdenciário, vamos pensar nas nossas aposentadorias. Tá bom? A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau. 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 Tchau.